Bom, foi a galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo novo e bem legal para você aí ganhar dinheiro. Mas antes disso, vai aqui embaixo e clica no primeiro link. O primeiro link aqui embaixo vai ser o link do meu último vídeo. Vai aqui embaixo e assiste ele, que eu fiz um vídeo muito bom que você vai gostar bastante. Então vai aqui embaixo e baixa o aplicativo de lá para você também ganhar dinheiro. Bom, o aplicativo de hoje é esse aqui. É o ShipUp. É um aplicativo legal e hoje eu vou te mostrar como ganhar dinheiro nele também. Bom, o aplicativo de hoje é bem simples. O jogo em si é bem simples. Vai ter esses números, né? Você tem que formar os pares. Por exemplo, aqui, 64 com 64. Vai formando para ele quebrar, né? E você ganhar dinheiro. Quanto maior a sequência, mais dinheiro você ganha, tá? Agora eu ganhei um dólar. Posso vir aqui assistir um vídeo e coletar. Eu vou assistir aqui e já volto com vocês. Bom, a gente voltei aqui e agora vamos lá. 32 aqui, ó. Vamos lá fazer a sequência. Quanto maior, melhor, né? Ok, quebrou. E agora eu ganho dinheiro no Paypal. Eu posso vir aqui de novo. Assistir um vídeo para recolher, tá? Bom, aí tem um balãozinho. Posso clicar aqui também. Assistir, escolher uma carta, né? E ganhar prêmios. Vamos lá. Agora para recolher. Eu venho aqui e assisto um vídeo, tá? Gente, é só isso mesmo. Você vem aqui. Quebra a sequência, né? A formação é bem grande. E quanto maior a sequência, mais dinheiro no Paypal ou na Amazon você ganha, tá? E depois para recolher, você vem aqui embaixo, assiste um vídeo e recolhe para a sua balança. É muito fácil. Gente, eu acho que é isso, tá? O aplicativo é esse. E eu vou explicar para vocês agora as outras opções. Deixa eu só formar aqui mais alguns pares para ganhar mais dinheiro. Eu aposto que eu vim aqui assistir um vídeo. Não vou assistir agora. Bom, vamos lá, né? Aqui tem dois. Vamos lá agora do G6. Foi. E é isso. Bom, agora eu vou te explicar as outras opções. Como sacar no aplicativo. Bom, aqui em cima na direita tem a roleta, né? Você pode vir aqui também todo dia. Girar e ganhar prêmios, tá? No Paypal, Amazon ou também prêmios como celular, notebook, videogame. Mas os prêmios não valem a pena, tá bom? Eu não vou te explicar sobre isso porque não vale a pena. Opa, clica aqui no lá. Não vou te explicar sobre isso porque não vale a pena, tá? Os prêmios não tem importância e você não vai sacar. Então pode esquecer que você não vai recolher. O que vale mesmo a pena é o dinheiro no Paypal e na Amazon. Que daqui a pouco eu vou te explicar como sacar. Voltar para a tela inicial. Aqui também tem as missões. Você pode vir aqui todo dia. Ganhar bonificações, tá? E para recolher, você vem aqui e assiste um vídeo. Bom, para sacar no aplicativo de hoje, tem duas formas, como eu falei. Tem no Paypal e na Amazon. Para sacar no Paypal, você vem aqui em cima. Clica no Paypal e aqui vai ficar as opções de saque no Paypal, tá? Aqui fala que é 9 milhões de dólares, tá? Mas não é isso. É 9 dólares. Você vem aqui, faz as três missões e saca 9 dólares para sua balança, tá? Na verdade é 9,99. Então é mais ou menos isso. Para sacar, como eu falei, você vem aqui, junta o dinheiro. Depois vem aqui, aperta em render e faz as três missões. Que é se logar, completar fases e, se eu não me engano, é juntar os bloquinhos lá. Fazendo essas três missões, você pode sacar para sua balança os 10 dólares. Aqui também tem 20, 30 e, no máximo, 50 dólares. E na Amazon, é praticamente a mesma coisa. Você vem aqui na Amazon também e aqui vai ficar as opções de saque na Amazon. E para sacar, também é três missões. Você vem aqui, faz as três missões e depois saca para a sua Amazon, tá? Gente, é isso, tá? O aplicativo é esse. Ah, eu também não falei que o aplicativo paga em sete dias. Se você sacar hoje, depois de sete dias, você recolhe. Vai ser bem legal. Bom, como eu falei, é só isso. O aplicativo é esse. Não tem como você convidar pessoas e também não tem outras formas de ganhar. É só isso mesmo. O aplicativo novo que está pagando. E se você gostou e quiser baixar, você pode vir aqui embaixo e clicar no segundo link para baixar agora mesmo. O aplicativo é esse aqui. É o ChipUp que paga e paga de verdade. Então, se você gostou, vai aqui embaixo e baixa ele. Gente, é isso, tá? Lembrando para vocês que aqui embaixo, o primeiro link é o link do meu último vídeo, que eu também te mostrei o aplicativo que está pagando. Então, vai aqui embaixo, assiste lá que você vai gostar. Mas, enfim, é isso. Não vou mais enrolar vocês. Agora, vai aqui. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de ativar o sino e as notificações para não perder vídeo novo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo e... Falou! Tchau! 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 Tchau!